O hino oficial de Mogi das Cruzes diz a letra que o destemido português Brascubas esteve por aqui em 1560. O relato do Bandeirante também aparece nas páginas dos livros de história. Como um sonho modernista e inspirada nos passos dos pioneiros aventureiros em solo brasileiro, nossa equipe de reportagem quis investigar mais sobre os mistérios que cercam a fundação da cidade, que completa 444 anos. Para isso, seguimos em direção ao litoral sul de São Paulo até o município de Santos. O corpo de Brascubas está sepultado embaixo do próprio monumento na Praça da República. A homenagem tem diversos motivos. Fundador da cidade de Santos e também do que seria o primeiro hospital do país em 1543. São tantos os títulos deste desbravador que também saiu em busca de ouro em terras brasileiras. Mas ao mesmo tempo em que estudiosos afirmam que Brascubas também fundou Mogi das Cruzes, outros dizem que não. E para entender melhor esta polêmica que já dura mais de 400 anos, vamos fazer juntos uma viagem de volta ao passado. Diz a história que o cavaleiro Fidalgo da Casa Real de Portugal chefiou uma expedição que saiu de Santos, subiu a Serra do Mar, cruzou matas, córregos, registrou plantas, animais silvestres. Brascubas relatou a jornada de uma carta escrita de próprio punho e enviada para o rei. Depois recebeu a Sesmaria, uma terra pedida como doação ao governador-geral. Os pesquisadores acreditavam que a fazenda do Bandeirante estava onde hoje é o centro de Mogi das Cruzes. Por isso ele é conhecido como o homem que fundou o município. Esta é a história de Mogi das Cruzes, considerada como oficial até os dias de hoje. Mas existe uma outra versão sustentada por respeitados estudiosos. Eles afirmam que não foi Brascubas o fundador da cidade, e sim um outro desbravador de terras. O nome deste Bandeirante é Gaspar Vaz. Autorizado pelo governador-geral Dom Francisco de Souza, ele comandou uma expedição que saiu da Ladeira do Carmo, na zona leste de São Paulo. No bairro do Itaim Paulista, passou pela estrada da Embiacica, local onde os frades carmelitas fundaram uma das primeiras igrejas da capital. Em todo o Brasil, não se tem notícia de uma outra construção igual a esta. Até hoje, o local não foi tombado pelo patrimônio histórico. Abandonado pelo homem, só tem a companhia de cupins. Nossa equipe até tentou conhecer de perto o que faz parte da história, e hoje é uma propriedade particular. Mas não tivemos autorização para entrar. Enquanto nada se resolve, as crianças brincam diante do portão, que fechado impede o aprendizado cultural das futuras gerações. Eu acho um desperdício isso aqui. Isso aqui poderia ser um parque, um museu aí. Dá para fazer um museu aí. Continuando o caminho de Gaspar Vaz, citam os documentos que o bandeirante seguiu viagem. Aproveitou trilhas abertas pelos índios, passou pelo local onde hoje é o traçado da rodovia SP66. Perto da estrada das Varinhas, já em Mogi das Cruzes, está a histórica igreja de Santo Ângelo. Aqui foi outro ponto de parada. Diz esta versão da história que Gaspar Vaz construiu sua moradia perto da Igreja da Matriz e da Rua José Bonifácio, no centro da cidade. Quem defende este bandeirante como fundador afirma que o município foi criado em 1601. Logo, comemoraria hoje 403 anos. A polêmica está armada entre os historiadores. Afinal, Brascubas esteve ou não em terras mojianas? A gente conhece o Brascubas como um dos primeiros organizadores de bandeiras para o interior. E é possível que ele tenha passado por lá, sim. Se ele passou por aqui, ninguém sabe, ninguém viu. Brascubas, efetivamente, nunca apareceu por aqui. Outro equívoco histórico foi de que Brascubas teria uma fazenda aqui em Mogi das Cruzes. Não. Muitos especialistas apoiam as pesquisas publicadas pelo já falecido historiador Isaac Greenberg. O documento publicado no livro mostra a fazenda de Brascubas. Mogi das Cruzes está bem fora da área limitada. Mas será que por causa de um possível equívoco da história mojiana é preciso mudar o nome do distrito de Brascubas para Gaspar Vaz? E o hino oficial da cidade também deve ser trocado? Eu cheguei à conclusão que isso é de somenos importância porque, na verdade, isso se tornou uma tradição. Talvez a verdadeira origem da principal cidade do Alto Tietê, Brascubas guarda consigo embaixo do monumento em Santos. Ou quem sabe, Gaspar Vaz tivesse a resposta, onde quer que ele esteja. Quanto mistério envolve a vida de Gaspar Vaz? Segundo os historiadores, não se sabe ao certo quando ele morreu e onde foi enterrado. Será que é em terras de Mogi das Cruzes? Ou se deixarmos nossa imaginação ir mais longe? Será que, de alguma maneira, o corpo do desbravador foi trazido para um cemitério como este, abandonado há anos, sem nomes e datas de quem morreu, e que, por coincidência, fica a poucos metros da igreja de Santo Ângelo, por onde ele passou? Mistério. É um mistério. Gaspar Vaz, provavelmente, pode estar enterrado embaixo de uma rua, embaixo de uma casa, ou um cemitério abandonado. Seja quem for o pioneiro, Mogi das Cruzes não perde seu valor histórico. Uma cidade que, através do tempo, se tornou um dos principais polos hortifruti-grangeiros do país. Cresce a cada dia com a chegada de novos investimentos. Motivos não faltam para quem vive aqui dizer com orgulho que é Mogiano. Mogiano de Mogi das Cruzes. Mogiano de Mogi das Cruzes. Legenda Adriana Zanotto